Não que eu queira tocar nesse assunto agora, até porque eu acho que é uma coisa que ainda assim machuca vocês, mas como foi que vocês descobriram sobre o acontecido? Eu tava na casa de truta, eu tinha saído de um, porque tipo assim, a gente tinha ido pra um evento da Esporta Sorte e ele tava lá com a gente. Aí ele falou pra Caruaru, foi pra Caruaru, aí a gente, não mano, vai lá, tá chovendo. Aí ele, não, eu vou, que não sei o que que eu vou. Aí Danilo, então pô, tu pode ir no meu carro e tal, tu vai com a gente, ele não quer ir na minha moto que eu quero inaugurar. Porque ele era doido pra ter uma moto, né, assim. Aí ele teve a moto dele e ele queria inaugurar, ele disse que ia com o Dayana. Aí quando ele foi sair de lá, ele saiu se despedindo da gente e ele até falou, deu um beijo assim na minha testa e fez, se cuida, vê se nega. Comigo. Ele falou isso, ele fez, se cuida, nega. Aí eu, demorou, se cuida também. Aí ele foi, mano. E quando foi de madrugada, de madrugada, nega, a gente recebeu a notícia de manhã só. Foi quando eu liguei. Aí foi quando falaram que ele já tinha falecido. Você já recebeu a notícia assim? Eu já sabia, eu tinha medo de Anderson falar, porque eu e Clara tá falando com a tia minha, que trabalha lá na restauração. Aí a gente tava tentando falar, até que eu passei o nome de Jadson e o CPF dele. Aí ela veio falar, né, que Jadson tinha falecido pra mim. Aí foi quando o Anderson mandou uma mensagem no grupo, falando que Jadson tinha falecido, que eu e Clara já sabia. Foi um choque. Foi um choque muito grande. Porque a gente tinha visto ele no mesmo dia. E tipo, ele se despediu. Ele se despediu, porque tipo, ele chegou na minha, poxa, eu não achei que ela falando isso. Ele falou assim, ó. Ele fez assim, ó. Se cuidar, você nega. E ele nunca dava a vez de mim, mano. E tipo, e por incrível que pareça, tipo, a primeira vez não, né? Tipo, foi a primeira vez, pessoalmente, que ele falou. Eu te amo e te cuida por aí. Ele falou isso pra mim. Aí eu, tá certo. Aí ele foi. Aí quando foi a noite, aconteceu isso. Tipo, eu fiquei muito nervosa. Porque tipo, como eu falei, Jadson sempre foi importado pra mim. Quero ele ou não, tá ligado? Porque tipo, foi ele que me deu essa oportunidade. Então, eu sempre me importei muito com o Jadson. E quando eu vi que ele tinha sofrido um acidente, a gente queria saber das coisas. Porém, o Anderson não falava. Antes eu ficava agora, porque antes eu tava lá, né? Sim. Aí, tipo, beleza. Aí como eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu quero saber das coisas muito rápido. Aí eu fui ligar pra minha tia. Falei o nome de Jadson e tal. Ela falou que o Jadson tinha falecido. E depois de alguns minutos, o Anderson falou. Porém, Clara já tinha falado comigo logo cedo. Olha, eu acho que o Jadson faleceu e tal, essas coisas. Foi quando eu arriei. Eu arriei e tipo, eu senti muito. Querendo ou não, tipo, mesmo tendo pouco tempo que eu conheci o Jadson. Porém, tipo, eu senti um carinho muito grande por ele. Um amor muito grande. Porque tipo, parecia a dor que eu senti quando eu perdi meu pai. Tipo, meu avô. Mas foi quem me criou. Então, eu chamo de pai. Então, foi a mesma dor que eu senti. Quando eu perdi meu pai, foi a mesma dor que eu senti por ele. Então, tipo, doeu muito, 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 muito. E acredito que o tempo passou, mas ainda assim, vocês sentem muito a falta dele, né? Sim. Oxe, às vezes, tipo, foi mesmo ficar marcando a gente em vídeo. Falando que sente saudade. Eu fico tipo, puta que pariu. É, como assim? Marcaram muita gente pra ver o caralho. Porque tipo assim, na verdade é o seguinte. Eu tô aqui, mas eu não acredito que Jadson ainda foi. Que Jadson faleceu. A gente precisa ser quem tá viajando. Ele tá em casa, mano. Porque a gente nunca foi de ver Jadson direto. A gente não acredita, não. Porque foi uma coisa do nada que ninguém esperava. Então, é como se ele estivesse em casa e não tivesse acontecido nada disso. Eu acho que até hoje o Neyfe ainda não aceitou a morte de Jadson, não. A morte de Jadson. Nem Neyfe, mano. Neyfe, ele chora, mas ele não ainda aceitou a morte de Jadson, não. Eu tenho certeza. Ninguém aceitou, não. Não tem como, mano. Não tem como. O senhor pensou ali sempre do ciclo social, né? É, ele era do nosso ciclo social e quando não tem ele, a gente não sente, assim, aquela necessidade. Porque é como se ele, de verdade, estivesse em casa. Pior. Ninguém acredita, não, mano. Porque, tipo, até quando ele voltou pra casa. Eu falo pras meninas. Até quando ele voltou a ficar com o Daiane, que eu tava na casa de Jadson nesse dia, eu lembro até hoje. Foi ele telebuscar as coisas na casa de Jadson. Ele falou, é, preta, eu vou voltar pra casa. Eu tô com saudade da minha família. É. Aí ele foi, pegou as coisas dele. Ele falou assim, preta, eu tô morrendo de saudade da minha família. De Daiane e de Ayla. Então, eu vou voltar pra casa. Ele pegou a bolsa lá com a roupa dele. E a tela tava lá embaixo. Eu levei as bolsas dele com ele até o Uber. Aí ele falou, a gente vai continuar se vendo, tá? Porque a gente tem a parada de gravar TikTok. Aí ele vai continuar se vendo. Mas, tipo, a gente não vai se afastar não, tá? Aí, beleza, então. Foi quando, antes, eu já tinha voltado o Rio. E que bom que ele voltou pra Daiane, sabia? Pior. Porque, eu acho que, tipo, assim, é quando ele tava longe dela e longe de Ayla. Ele tava muito mal. O momento mais difícil pra ele. Ele falava que não tava bem. Ele falava pra mim, pros mim, que não tava bem. Que tava longe dela e que tava longe de Aylinha. E que ele não queria isso, porque ele queria acompanhar o curso de Ayla. Até quando tu, você publicou. E quando ele voltou pra lá, ele tava vendo os melhores momentos da vida dele. Pior. Ele faleceu no melhor momento da vida dele. No momento da vida dele. Ele tava vendo o melhor momento dele. Com Daiane e Aylinha, tenho certeza. Porque, quando a gente tava em Porco e tu publicou o Beijo da Gente, tem esses negócios. Sim, sim. Amigo, ele ficou muito mal. Ele importou, ele morgou real. Porque ele sabe os haters que a pessoa sofre, entendeu? Próximo, quando você publicou aquele negócio, as mensagens que a gente tava recebendo, ele morgou real, ele se trancou dentro do quarto. A gente ficou, tipo, morgou. A gente gravou aquele vídeo e foi pro quarto. Ficou lá dentro do apartamento. E depois que ele ganhou mais um conteúdo, mano. Porque a gente tava dando selinho. E que pior, não ia nem ser assim. Mas foi um conteúdo delicado, assim. Amigo, e pior que ele ia ser assim. De fato, não. Exatamente. Ia ser a Ruifinha e ele e eu e Anderson. Sim. Não ia ser assim. Tipo, do nada, o Anson trocou. Falou, olha, vai ser tu e Jadson e eu e a Ruifinha. E foi quando aconteceu. E, tipo, caiu tudo nos comentários. Eu nem queria fazer muito aquele conteúdo. Eu tava... Foi. Eu não queria. Eu nem queria, mano, fazer aquele conteúdo direito. Tipo, foi a ideia de Anson. Fugindo de tudo ali. Foi a ideia de Anson. Quando algum dos meninos errava, a Ruifinha, graças a Deus. Mas, tipo, aconteceu. E quando aconteceu, Jadson também tava passando por um momento difícil. Então, tipo, foi uma queda tudo pra ele. Sim. Então, tipo, foi comentários. Tipo, foi alguns pensamentos negativos que o povo tava tendo. Foi, tipo, o momento que ele mesmo tava passando na vida dele. Então, quando ele voltou pra Dayana, a gente percebeu que ele tava vivendo, sim, o melhor momento. Porque ele falava que quando ele tava perdendo muitas coisas de Ayla. Porque ele perdeu os primeiros passos dela e tem esses negócios. Ele ficava se sentindo culpado. Culpado disso. Porque cada coisa que ela fazia, ele não tava presente, entendeu? Pior. Por isso que, tipo, eu não tenho nenhuma mágoa dela, não. Eu vou falando. Porque, tipo, eu ainda não nunca teve nenhuma treta. Sim, sim. Sabe? Então, tipo, foi o que aconteceu até no... Depois que o negão morreu, assim, eu não sei se qual dos neifes foi atrás. Mas eu quero dizer muito, Dayana, que a gente gosta muito de Ayla. Porque, assim, a gente... Hoje, quando eu vejo um bagulho de Ayla, eu chego... Meu Deus, ela tá toda em um negão. Eu fico bestinha. Pior. Eu fico bestinha. A gente, tipo, só nos históricos está tudo. Seja que ela fosse pra gente, mas foi doida. Eu vejo de longe e dou graças a Deus por ela ter tido sim. Uma condição de dar tudo do bem e do melhor pra ela. Até que eu tava conversando com ela um tempo desse e eu falei. Eu tô muito feliz por todas... Porque ela falou que comprou outro apartamento. Foi alguma coisa assim. Que comprou o apartamento dela. Aí eu falei assim. Eu tô muito feliz por todas as suas conquistas. Eu sei que o negão também tá muito feliz por isso. Ela falou real, preta. Real, negão. Ele tá muito feliz. Aí a gente começou a conversar sobre ela e a Elinha. E eu falei pra ela não se importar com a opinião dos outros. Porque tem muitas pessoas que só querem ver o mal da gente, sabe? Sim. Aí eu falei. Não se importam com a opinião dos outros. Porque o pessoal só quer ver o nosso mal. Mas o que precisar tá aqui. E eu sabendo que ela não vai precisar. Porque, tipo, graças a Deus ela tá muito de vida. Graças a Deus ela não precisa, mano. Ela, tipo, graças a Deus mesmo. Mas se caso algum dia ela chegar e precisar. Por mais que eu não vou chegar aqui e dizer. Meu Deus, eu fiz isso. Porque eu não fui, não. Entendeu? Eu não fui uma pessoa muito presente. Assim como eu também. Coisando. Uma das pessoas, assim. Que menos fui próxima ao negão dos nef. Eu acho por eu ser... Não que eu não tenha sido próxima. Mas eu fui uma das últimas a chegar. Então, eu acho que eu não tenho uma convivência com ele. como todos os outros. Entendeu? Mas se caso ela chegasse, eu precisava de mim que toda hora. Por mais que eu não esteja presente frequentemente. Mas se ela precisasse de mim toda hora. Ela sabe que pode contar sempre, pô. E a Alinha tá muito linda. A cara do negão. Acho que vai fazer um aninho agora. Vai fazer um aninho agora em janeiro. Eu falo que chegou até assim. Negão, me desculpa. Mas a Alinha, sua cópia é bonita. Pois a gente já vai aí. Porque a Alinha é linda. Ela é linda. Eu pareço uma boneca, mulher. É mesmo, é mesmo. Todinha. Ela é linda. Todinha. Ela é muito linda. Ela é muito linda.